Fala galera, beleza? Abração pra toda a galera aqui que acompanha o nosso canal de Itapajé Selvagem Galera, hoje eu vou fazer aqui uma pequena análise de pontos positivos e pontos negativos das duas carreatas que aconteceu agora no final de semana passada Que é a carreata primeira, que foi a do candidato à prefeitura de Itapajé, Nonatinho E também a candidata à reeleição, que já é a atual prefeita, a Goreste Muita gente me perguntou no WhatsApp o que eu tinha achado, quem tinha mais gente e quais eram os pontos positivos e os pontos negativos E hoje eu vou estar passando aqui pra vocês a minha opinião dos pontos positivos e os pontos negativos nessa carreata Começando pela carreata que foi a primeira que teve na sexta-feira, que foi a do Nonatinho O ponto positivo que eu achei na carreata dele, que foi bem organizado Eles teve ali aquele primeiro pilotão de motos e logo em seguida veio aquele pilotão do pessoal E outro ponto positivo que eu achei nele foi que eles contrataram aquele caminhão, que é tipo uma carreta Com um paredão bem grande, que ocupava tipo a rua quase toda Ali fez com que as pessoas que iam caminhando, todas fossem atrás daquele carro E deu um ponto muito positivo nessa carreata Já na Goreste, o ponto positivo que eu vi foi que ela teve mais gente na carreata dela Tanto na quantidade de motos e na quantidade de pessoas Ela teve, ela colocou mais gente ali nessa carreata, nesse comício E o ponto negativo do Nonatinho, puxando pelo ponto negativo Ele não conseguiu tanta gente quanto a Goreste conseguiu E o ponto negativo dessa carreata da Goreste é que ela não teve tanta organização quanto o Nonatinho teve Eu acho que ela deveria ter contratado também um caminhão aquele lá, uma carreta Pra deixar o pilotão de gente atrás E foi quebrado os pilotões Beleza? Então é isso aí Se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau